Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Júlia do canal Ana Corvias Pereira E se você cai de paraqueles aqui, já deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo Hoje eu vou fazer o cover da música Meu Abrigo Mel, então vamos lá Desejo a você o que é de melhor Amor é companhia, renocente e sol Só lua e o mar, a salí pra viajar Vida boa, bris e paz, nossas brincadeiras vão engradecer Ir à toa é bom de animais, o meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade, não vai dizer que eu não sou Eu guardo na minha felicidade, meu amor, por favor, vem ver comigo Seu povo é o meu amigo, seu povo é o meu amigo Me sentia com flores e eu já, vida é um paraíso, meu jeito sem força Uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a bênção das orelas, a luz lumina Vida boa, bris e paz, nossas brincadeiras vão engradecer Ir à toa é bom de animais, olhar com seu sorriso e agradecer Você é a razão da minha felicidade, não vai dizer que eu não sou Sua para a metade, meu amor, por favor, vem ver comigo Seu povo é o meu amigo Seu povo é o meu amigo Por favor, comentem, comentem o que você quiser, compartilha Então, um beijo e tchau!